A gente foi conferir o primeiro episódio da série What If? E aqui eu quero compartilhar as nossas primeiras impressões com vocês, então fica ligado aí! Bom galera, e antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos de games, filmes e séries aqui do mundo nerd, né? Galera, então a gente vai compartilhar aqui as nossas primeiras impressões dessa série animada nova do Disney Plus e o primeiro episódio dessa série já tá disponível lá no catálogo da Disney Plus e aqui a gente vê realidades alternativas de grandes eventos ali do universo cinematográfico da Marvel É, a série tem episódios independentes, então em cada um dos episódios a gente vai ver um pouco da história de heróis clássicos aqui da Marvel em situações ali, realidades um pouco diferentes daquilo que a gente viu no cinema E pra quem curte produções da Marvel, eu acho muito legal essa de ver situações diferentes em realidades alternativas o que que teria acontecido com cada um desses personagens se os eventos fossem diferentes E o primeiro episódio, a gente começa com o narrador ali, a gente vê inicialmente a perspectiva dele, que é o vigia e quem faz a voz dele é o Jeffrey Wright, que todo mundo lembra dele do Westworld, que ele tá muito bem, né? E aqui ele começa fazendo aquela pergunta, né? E se, o que teria acontecido se a realidade tivesse sido um pouco diferente? E aí quando o primeiro episódio realmente começa ali, a gente vê o Steve Rogers, ele tá ferido e a Peggy Carter acaba assumindo o papel ali de super soldada, né? Então a gente vê na perspectiva dela, ela se tornando a primeira super soldada e a primeira Vingadora Então a gente acaba voltando no tempo pra ver a história aqui do Capitão América, o primeiro Vingador só que com uma realidade um pouco diferente Então é muito estranho ver o Steve Rogers ali não cumprindo o destino dele de se tornar o Capitão América, né? Mas por outro lado é muito legal ver a Peggy Carter se tornando aquela super soldada ela que é muito bereza ali, uma personagem muito legal de acompanhar Já o vilão aqui desse primeiro episódio, ele é um pouco mais genérico, né? Eu acho que o que nos pega nesse primeiro episódio não é nem tanto a problemática aqui do roteiro mas aquele estranhamento da situação ser diferente daquela história que a gente já conhecia do Capitão América, né? Então a gente fica o tempo inteiro com essa sensação de que a gente não sabe bem o que vai acontecer e a gente fica na expectativa do que vai rolar nos outros episódios também Agora, sobre o visual, né? A qualidade da animação pra mim tá absurda, né? A gente tem uma fluidez ali, a animação tá extremamente fluida, muito colorida o visual muito gostoso assim de assistir a série, cheio de cores ali a gente tem a sensação o tempo inteiro que a gente tá vendo uma HQ de altíssima qualidade em movimento então esse trabalho visual eu achei espetacular E os personagens eles estão com os rostos um pouco diferentes dos atores dos filmes da Marvel, né? E nem todos aqui participarão do processo de dublagem dos seus personagens, né? Mas tem muitos atores famosos que a gente viu no cinema que participaram aqui e nesse aspecto eu tô bem ansioso pra ver como é que vão ser os próximos episódios, né? Agora pra mim, a Ashley Bradley, que é a criadora, né? E a roteirista aqui, deu uma dentro porque é uma série antológica, né? Em cada episódio a gente vai ver uma história de algum personagem diferente, multiversos diferentes e isso deixa realmente a gente muito curioso pra ver como é que vão ser as outras situações dos outros heróis E a direção é do Brian Andrews, né? Que já trabalhou em várias produções de filmes da Marvel Então fica aqui a nossa dica da série What If? Que tá no catálogo do Disney Plus Cada semana vai sair um episódio diferente Então eu quero saber a opinião de vocês Comentem aqui o que vocês acharam desse primeiro episódio E qual a expectativa de vocês pra essa série aqui Eu tô bem animado, vou continuar vendo Mas quero saber também a opinião de vocês, né? Galera, não esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo E até a próxima! E até a próxima!